Esse teu jeito atrevido E o desejo em teu olhar Inferta em minha fúria louca E te amar, quero te amar Deixa o menos eu tocar No teu corpo e passear Me perder e me encontrar Pra relaxar Tem prazer, tem prazer Ver nós todos só querer Eu vou gritar E te amar Esse teu corpo tão bonito Faz minha pele arrepiar Aumenta mais o meu calor E te amar Quero te amar Teu amor me faz viver Quero ser o teu querer Vou viver, vou viajar Vou relaxar Tem prazer, tem prazer Ver nós todos só querer Eu vou gritar E te amar 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 Deixa o menos eu tocar No teu corpo e passear Me perder e me engançar Pra relaxar Ter prazer em teu prazer Eu não estou nunca querendo Eu vou gritar E te engançar Eu não estou nunca querendo Eu não estou nunca querendo Eu não estou nunca querendo Eu não estou nunca querendo